eu estou aqui eu cortando uma isca aqui ó o que a gente achou aqui ó a cobrinha cobrinha maneirinha aí em quem quiser quem souber ali ó e qual que é essa cadê eu vou pegar ela não é não acho que soltar ela na mata ali eu vou tentar pôr ela na sacolinha mas é difícil eu acho que entra assim vai entrar ela quer sair tem que usar um negócio para tampar né é bom deixar esse trem joga ela ali naquela moita aquele coisa e suja ali deixa ali empresta esse trem aí deixa eu ver se você tá tocando a mulher que largou ali peraí 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 e pega pega mim ó essa outra aí ó e aí não vai sim é ligeira vai aqui não vai parar dentro que nunca ela vai no sol que é uma da hora e a mamãe você cobra que ela não dá conta de que bocanhar a mão não vai isso que pensa que isso é essa menagem que mais o menos tem controle sobre o veneno é e mais injeta